E aí, vamos lá para a segunda mística então? Não se esqueçam de dar um like no vídeo, de compartilhar, ajudar meu conteúdo a crescer. E eu tenho três cartas como sempre, a primeira é a energia do sol, a segunda é a carta contra a natureza e a terceira é esse coração da terra. Se você escolheu a energia do sol, olha, está muito quente aqui em São Paulo, não sei como está aí, de onde você está, mas olha, nessa leitura, por incrível que pareça, eu ainda estou com mais calor, eu não sei se eu estou sendo influenciada pela imagem desse sol aqui, mas me veio muito calor. Então é uma semana que primeiro você pode ter muito calor, todos nós aqui de alguma forma afetados por esta onda, mas calor, calor simbólico, calor humano. O sol é uma energia linda, quando também na via positiva, é uma energia de generosidade, de seguir o caminho que é certo, de seguir a missão muito grande, uma missão, uma generosidade, um amor, super energia do sol, leão, praticamente são as mesmas. E essa carta é interessante, ela tem um triângulo, esses tons me lembram, Egito me lembram, não consigo deixar de pensar em, de repente ali, Núbia também, então lugares que são, mas que tem muitas pirâmides, coisas, tá, então que remetem a até um conhecimento muito antigo, né, uma semana que pode te trazer muito isso, do tipo, como que eu resgato conhecimentos antigos e que me ajudam a seguir o meu propósito, o meu caminho. Então, uma carta bem bacana mesmo pra começar. O que mais que a gente pode ver? Um cinco de copas, é aquela carta assim, olha, aqui, gente, o que tá falando é o seguinte, ó, você vai ter uma semana muito boa. Algumas coisas podem cair por terra, do tipo, olha, eu tenho cinco tarefas, três não funcionam, mas as duas que vão funcionar são as tarefas realmente essenciais. E outra coisa, nessa carta em específico, eu tô sentindo, se você já tentou salvar alguém, se você tentou ajudar alguém, resolver alguém, não fique chorando, né, o fato de não ter dado certo isso, porque realmente não é sua culpa. Uma coisa que vem na minha cabeça é, realmente, não está nas suas mãos. O que está nas suas mãos é enxergar a felicidade daquilo que você conseguiu. Então, vamos supor que você seja ali, ah, eu trabalho com assistência social e eu consegui reintegrar duas vidas aqui, né, duas pessoas, crianças, adolescentes, enfim, estão vivendo muito bem. Três ainda estão passando por dificuldades, mas o meu papel eu tô fazendo. Então, eu não posso deixar a minha vibração cair, porque, inclusive, o mundo e essas pessoas mais diretamente vinculadas a mim dependem da minha vibração alta. Então, eu não posso sofrer o sofrimento dessas pessoas nesse sentido de que, por quê? Eu preciso levar um pouco de luz pra essas pessoas, então elas precisam sentir em mim a energia da esperança, a energia do caminho certo e tudo mais. O que mais? Ah, olha, olha, não tenho como. Eu me impressiono sempre, mesmo fazendo isso aqui todos os dias. Seis de ouros é a tal da carta da caridade. Tem temas que eu percebo que não são tão frequentes no tarô, né, que aparecem às vezes. E aqui, realmente, eu sinto que já tava falando, falei de uma certa assistência social, né, mas levem pra aquilo que... pro lugar de generosidade e meio que trabalho, né, nesse sentido, com o coração, essa doação que vocês tenham, que vocês façam. Mas o seis de ouros, ele tá dizendo, é... Não, 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 de fato, não fique numa tristeza, pelo contrário, continue ajudando aquelas pessoas que estão, que você tá vendo que você ajudou e que mostram o resultado daquilo que realmente você conseguiu contribuir. Foca realmente onde teve resultado. Porque algumas coisas dessa semana realmente podem... Você pode pensar, nossa, eu fiz tanta coisa por isso, por esse assunto, por esse tema, por essa pessoa, e aí, cadê o resultado? E eu sei que como a gente vê, como o mundo vende pra gente uma imagem de, ah, isso aqui é super... Você vai fazer um trabalho em uma semana e você vai ficar milionário, né, ou você vai... Entra nesse programa aqui de reabilitação pra adictos e a pessoa vai ficar boa. E não é, a gente sabe que demora muito mais do que isso, né, às vezes a gente se engana com a propaganda. Então, aqui, lembra, você tá tendo um resultado, não é sobre... Você tem um resultado, se você se questiona de algum assunto aí, isso está tendo um resultado, tá? Não foque naquilo que não aconteceu ainda, né, não foque nisso. Um 3 de paus, aqui, inclusive, fala pra você ter um... Uma nova postura levemente diferente. O que que é? Nossa, que incrível isso aqui, de verdade. Super, em cima de um 3 de copas derramado, um 3 de paus invertido. Tá falando pra você não ficar entretendo, não dar esse entretenimento pra aquilo que, de repente, não quis a sua ajuda. Ou tomou como garantida uma postura sua, tá? Então, pra aquela pessoa, ou pra aquela situação que acabou, que não te favoreceu, e não nesse sentido de ter vantagem, Mas, às vezes, a gente lida com ingratidão, a gente lida com, né, uma falta de valorização. Tanto por uma imaturidade, quanto por falta de consciência, mil coisas trazem isso pra gente. Mas a gente precisa aprender a dar as costas, né? Então, aqui tem... Você precisa, olha só... Você precisa dar as costas pra aquilo que você tá dando atenção hoje, E aquilo que você tá dando as costas, que é o que realmente tem um resultado, Você precisa colocar mais atenção. Então, é uma semana que vai falar pra você, ó, volta pro seu propósito, Começa a entreter aquilo que realmente, aquilo ou aqueles que realmente precisam de você, E que enxergam valor em você, e vice-versa. Vira as costas, né, pra aquelas pessoas, ou situações que não estavam prontas, preparadas, Pra receber aquilo que você tinha que entregar. E num terceiro cenário, é simplesmente assim, olha, Dá atenção pra aquele seu petzinho que tá pedindo um carinho, né? Dá atenção para, assim, mesmo que seja, Não, mas eu não posso parar, eu tenho que trabalhar. Sim, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que lembrar de dar atenção Pra aquelas pessoas, ou seres, que a gente falou um dia, né, A gente se encantou e falou, não, essa pessoa é incrível, Esse bichinho é meu filho, então, vou lá, vou dar atenção de verdade, Vou, mesmo que seja um parar, né? Então, tem um pouco disso essa semana aqui. O que mais? Um nove de espadas. É, o que será que pode trazer um pouco de ansiedade pra você? Porque é normal, a gente entra nessas fases, né? Quando algumas coisas que a gente planeja... Pra algumas pessoas isso aqui é mais forte, pra outras nem tanto. Tem gente que vive sem planejar e não acontecer, A pessoa realmente fica muito sem chão. Mas a gente tem que aprender a não pôr expectativa desse jeito. Ou melhor, a gente... Você tem que esperar mesmo, tem que botar expectativa, Tem que esperar que o outro tenha uma postura boa, Tem que educar o outro e vice-versa, A gente vai se educando com o outro, A deixar as expectativas alinhadas. Mas uma coisa que tem que também ter em mente é que A gente não tem o controle. No fim do dia, nós não temos o controle de nada. E quando a espiritualidade começa a falar assim, Não é pra agora, não é pra agora. A gente doa a quem doer, né? É muito complicado, mas se a gente aceita, dói muito menos. Então, tem alguma coisa que não é pra agora, Ou que não foi pra agora, Relaxa, né? Deixa a sua ansiedade aqui acontecer. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que ficar com a consciência aqui rodando, rodando, rodando. Deixa, porque faz parte. Mas tem tanta coisa boa que você... Basta você meio que se virar e você vai ver, né? Como é uma energia boa. Então, pega a energia do sol também pra sua semana. O símbolo do sol. Com certeza vai limpar muito, Que muito, uma certa frustração. Ou, às vezes, lá do passado, tá? Não é que precisa ser agora, não. Coisas, às vezes, do passado. Que ficou, ainda que volte e meia. Fala, ah, por que não deu certo aqui? Não deu certo ali? Não. Esses pensamentos não edificam. Então, assim, são bons quando a gente analisa, Ah, né? A caixa preta do avião. Então, nos próximos, a gente não vai ter esse problema. Porque a gente coloca mais atenção ali. É isso, né? Pra isso que serve o refletir. E pra fechar, olha que lindo. O louco. Então, no fim, até o fim dessa semana, Você vai conseguir se libertar, Vai conseguir curtir, vai conseguir... E a gente falou do cachorro, olha ele aqui, né? Então, é super isso. É uma questão... Olha pra vocês, é uma questão mesmo de Colocar o pensamento no que está dando certo. É basicamente isso. E colocar o pensamento assim. Poxa, tem uma pessoa aqui, Uma amizade que só pisa a bola comigo. A pessoa só faz coisa errada. Dei 20 chances. Então, em vez de ficar dando atenção pra isso, Deixa eu lembrar do valor de uma amizade aqui. Que mesmo nos problemas, Teve conversa, diálogo e evolução. Deixa eu comprar um presente pra essa pessoa, Lembrar da importância. É isso, é uma mudança de foco aqui, né? Então, uma ótima semana, até mais. Se você escolheu a carta contra a natureza, Isso aqui é interessante, assim. É esquisitamente interessante. É uma semana que pode te fazer lidar com assuntos de... Alta tecnologia, Uma coisa que mistura robôs e humanos, né? Bom, pra mim os humanos são robôs, né? Esse corpo nosso é uma máquina, Que demanda manutenção. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Quando mistura, assim, tem essa coisa meio que da robótica com o corpo humano, Uma tecnologia, assim, diferente. Também pode ter um interesse em filmes, Coisas que falam desses assuntos, desses temas, né? Até o quadrado aqui, preto no centro da leitura, Me lembra um pouco a energia, um grande vazio, O vácuo, o vazio que é o por trás das emoções, né? Então, é uma semana que pode também trazer um pouco a energia do Nakshatra de Shatabishak, Sabe? Ou da energia de aquário, Que é aquela questão, assim, Eu vou olhar pro coletivo com uma certa análise, né? Eu tenho o meu envolvimento, O meu mundo próprio, né? Aí eu vou pro meu mundo, Não sei muito definir esse espaço de isolamento, Às vezes eu entro num vazio, Às vezes saio, né? Então, eu escuto muito das pessoas que tem esse Nakshatra forte, Na energia de aquário, Tô falando de astrologia védica, Pra quem não acompanha ainda, Mas é, escuto muito dessas pessoas que tem, Já entraram em depressão, Ou nessa sensação de um vazio, Até ressignificar, tá? Essa sensação, Que é um mundo particular mesmo, É um mundo, inclusive, Cheio de fantasia, De uma realidade paralela muito interessante, Tem uma questão com a parte da tecnologia, Do eletrônico, do sintético, Muito, uma ligação, Tem o natural? Tem. Mas também fala de coisas sintéticas, tá? De, é... De substâncias, enfim, Ou da medicina, De coisas que são clínicas e tudo mais, Então, de alguma forma, Você tá vendo? A gente tá contra a natureza, Então, vem um pouco... Primeiro, o que é natureza, né? Porque tudo se produz, Então, de alguma forma, Tudo vem da natureza. Mas é lógico, O que não é da natureza, Aquilo que foi muito, 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 muito processado, Então, uma alta tecnologia também, Num sentido positivo, Uma alta tecnologia, O que será? Será que você vai ter que fazer um exame de... Uma radiografia, Coisas que envolvam, tá? Isso aqui, E que, né, Num sentido positivo, É um super avanço tecnológico essa semana, Num sentido negativo, É assim, ó, Não vai sair, Não vai se desconectar tanto, Das suas emoções essa semana. O que mais? A gente tem um seis de paus, Então, eu vejo aquela ideia de conquistas, Pra algumas pessoas, Pode ser realmente assim, Olha, eu fiz um negócio aqui, Eu dei esse discurso, Todo mundo lembra do que eu falei. Ou eu inventei isso aqui, Eu fiz esse trabalho de conclusão de curso, Todo mundo lembra. Ou eu, De alguma forma, Eu consegui finalizar uma coisa importante, Finalizei um tratamento, De uma, Tava com uma certa doença, Resolvi, Existe um sentido de vitória, Também, Durante essa semana, Muito importante, Muito bom, E que algumas pessoas podem até, Ficar, Nossa, Como que ele conseguiu, Como que ela conseguiu fazer isso? Um certo interesse, Sobre algo que você, Na sua vida, Superou. O que mais? Olha, Tudo muito a ver com isso mesmo. Então, Essa semana, Você, Você mesmo, Você mesma, Pode ter um entendimento, De algo que você, Conseguiu superar, Algo muito interessante, Da sua existência, Que você falou, Nossa, Que bom que eu consigo transitar, Entre esse lado aqui, Mais, Né, Mais, Desconectado, Das emoções, Meio que, Eu consigo entrar na minha sala vazia, E voltar para as minhas emoções, Né, Isso não, Isso não me causa um mal, Só, Só me faz, Transitar entre os dois mundos, Até, Por exemplo, Quem trabalha com coisas que são mais duras, Né, Às vezes tem que dar uma notícia mais difícil, Demitir alguém, Trabalhar com coisas que são de urgência, Quem trabalha com coisas assim, Precisa, Né, Essas pessoas precisam, De fato, Ter uma, O vazio, No momento do vazio, Mas voltar, Voltar para as emoções, Né, E eu sinto que, De alguma forma, Você conseguiu superar algum desafio, Assim, E vai ser como referência, O que mais? A gente tem, A rainha de paus, Também vai ser uma semana, Um momento bastante, De beleza, Né, Um momento assim de, Ah, Ótimo, Tô aqui, Me recuperei disso aqui, Resolvi esse problema, Tava com a cabeça meio desequilibrada, Agora, Tô bem, Então, Vou, Vou aproveitar, Vou, Junto com alguém, Inclusive, Eu não sinto uma energia de solidão, Tá, Às vezes, Alguém vai te ajudar, Em algo que você precisa, Né, Ou te amparar, Simplesmente, Aquela ideia de, Está entrando alguém, Segura a barra da sua calça, Ou a barra do seu vestido, Enfim, Tá, Então, Alguém te dando um suporte bem legal, Pra que você, É, Pra que você volte, Tem um voltar aqui, Você volte para um mundo, Você volte para uma energia, De uma maneira muito bonita, E até tem um pouco de, A sensação que eu tenho, Quando alguém, Tá num evento, Numa festa, Ou um casamento, Assim, A pessoa entra, E se apresenta, E todo mundo fala, Nossa, Que evolução, Em, Que realmente teve, Uma evolução muito boa, A pessoa ficou muito bonita, Energeticamente, Fisicamente, As coisas acompanham, Né, Quando a gente tá com uma energia boa, A gente fica mais bonito, O que mais? Então, Também, É um continuar, Combatendo a negatividade, Eu sinto, Algo de recuperação, Né, Então, De repente, Você vai ter que, Estar em público, Ainda, Numa certa transição, Tá, Então, Alguns aqui, Ainda numa certa transição, Do tipo, Eu, É, Preciso, Eu tô aqui, Mas eu ainda tô tomando esses remédios, Mas já tá tudo bem, Né, Ou então, Ai, Eu vou precisar, Aparecer em público, Com, Um pé enfaixado, Um braço, Com uma, Alguma coisa, Pra tendinite, Então, Então, Assim, Alguma referência, Você se apresentando, Tem algo que você, É, Vai ser muito, Celebrado por, Né, Ou celebrada, E ao mesmo tempo, Tem assim, Ó, Não, Não vou dar asas, Pra essa questão aqui, Que eu já resolvi, Tá, Então, Talvez até seja assim, Ah, Sobre isso aqui, Não quero mais falar a respeito, Não quero mais falar disso, Com ninguém, Só coisas boas agora, Né, Olha, Eita, Isso mesmo, Tá, Então, Sobre alguns assuntos, Tchau, Não quero mais saber, Não faz parte da minha vida, Acabou, Sobre outras coisas, Nossa, Quero, Quero falar, Quero me expressar, Ah, Eu preciso colocar isso pra fora, É, Realmente, Muita, Muita comunicação mesmo, Pra mim, Isso aqui funcionou, Isso é assim, Chega de hipocrisia, Não é assim que funciona, É assado, Então, Tem, É, Muito verbo, Né, Porque a gente tem, Essa coisa existe, De jeito nenhum, Não vou tirar o mérito de nenhuma área, Mas, Tem uma parte que é pesquisa, E tem também uma outra parte, Que é assim, Que é a exceção de uma pesquisa, Né, Que é a particularidade, Então, A gente nunca pode, Matar a esperança de um assunto, Assim, Olha, É muito difícil, Isso aqui, Acontecer, Tá bom, É muito difícil, Não é impossível, Então, De alguma forma, Você pode, Durante essa semana também, Ser um portador, Uma portadora, Uma portadora, É ótimo, Uma portadora, Dessa voz, Tá, De, De que, Olha, Não caia nessa, Porque, Tá dizendo que é assim, Mas comigo foi assado, Então, Existe outra maneira, De conseguir tal coisa, E o quatro de ouros, Legal, Então, É uma semana também, Que você pode, Por conta de uma experiência própria, Algo que você viveu, Né, Na sua própria, Experiência mesmo, Que você sentiu, Que você pode falar assim, Eu vou seguir com a minha experiência, Com a minha visão, Ninguém vai me influenciar, Então, É uma semana também, Que, Eu sinto você, Com muitas convicções, Ou seja, Ninguém te influenciando, Né, É, Chega, Só que não mais, Inclusive, Você pode ter superado, Alguma questão aqui, Já resolveu um problema, E vem, E sabe aquela pessoa, Que tenta te levar, Para aquele lugar, Que já não te pertence, Não é mais você, E cortando mesmo, Essa energia, Né, Não quero, Quantas vezes, A gente não faz isso, Né, Mas algumas pessoas, Que são mais influenciáveis, Momentaneamente, Que estão mais influenciáveis, Acabam caindo, Num comportamento, Que só leva, Só faz mal, Né, Porque ainda não, Não percebeu, Que é sobre, Não é sobre, Ficar em dependência, Emocional, Ah, Essa pessoa aqui, Ela fala mal, Mas é a única pessoa, Que eu tenho, Não, Não, Não tenha dó, Né, Vá para outro caminho, Que você vai ver como, O caminho se abre, Outras pessoas aparecem, Muito mais bacanas, Outros ambientes, Tá, Tem até uma coisa, De mudar de ambiente, De alguma forma, Deixar o seu ambiente, Mais seguro, Para você, Né, Estou firme, Nos meus pensamentos, Estou cheio de certezas, Eu vejo você, Cheio, Cheia de certezas, É claro, Que as certezas, Elas, Uma hora, Elas podem cair por terra, Porque a gente vai aprendendo, Mas é bom também, Um tempo, De ter certeza, Porque, Quando a gente tem, Uma coisa muito firme na cabeça, A gente também tem paz, E a gente tem um, Meio que um, Algo por que seguir, Né, Algo pelo que lutar, Então, É muito importante, Ter algumas convicções, Não é ser, Teimoso, E pronto, E é assim, E pronto, Né, E defender umas coisas, Que não tem nada a ver, Mas, É uma semana importante, De convicções, E eu tenho certeza, Que vai ser bem diferente, Para vocês, Um grande beijo, Até mais, Se você escolheu, O coração da terra, Bom, É uma carta, Que acaba, Me trazendo muito, Aquela sensação, De uma felicidade, Depois de uma tempestade, Então, Me traz, Né, Aquela coisa, De uma terra molhada, A chuva, E um certo resultado, Me traz também, Que é, É realmente, Olha, Depois de uma dor, Você encontra, Um certo tesouro, Então, Essa semana, Pode trazer para você, Aquela luz no fim do túnel, Aquela, Simplesmente, De algum assunto, Que você achava, Que estava, Nossa, Só que, Eu pensei, Que não tivesse, Solução, Que já estava, Morto, Enterrado, E na verdade, Olha só, Como algo bonito, Surgiu disso, Então, Tem um sentido de, Existe, Um sentido de, Encontrar um tesouro, Embaixo da terra, Né, E de uma, Uma luz, Assim, Depois da tempestade, Às vezes, Um arco-íris também, O que mais, Que você pode, Viver essa semana, Olha, É o momento de, Guardar algumas coisas, Também, Por exemplo, Ah, Eu vou guardar isso aqui, Porque eu vou precisar, Para mais tarde, Realmente, Tem vezes, Que as pessoas, São acumuladoras, E tem outras, Que realmente, A gente se agradece, Por ter, Preservado, Às vezes, Uma lembrança, Ou algo que, A gente, No fim, Poderia, Realmente, Fazer o uso, Então, É uma semana, Que fala para você, Não jogar fora, Aquilo que realmente, É importante, Que tem um valor, Que é um valor, Já imaterial, Um valor, Muito além, Tá, Então, Está falando para você, Preservar, E plantar, Essa imagem aqui, Para mim, É muito claro, Olha, A ideia de que vocês, Vão precisar plantar algo, Literalmente, Tem alguma semente, Que você vai plantar, É algum tipo de, Às vezes, Algo com, Com você mesmo, Com você mesma, Olha, Todos os dias, Eu vou, Separar um dinheiro, Né, Eu vou fazer um planejamento, Eu vou, Me comprometer, A fazer isso aqui comigo, Todos os dias, Eu vou fazer isso, Isso, E são todos os dias, Eu vou, Me comprometer, A fazer uma oração, Até que eu sinta mais paz, Onde eu precise sentir paz, Outra coisa, Que pode acontecer também, Durante essa semana, É um certo, Um certo incômodo, Com a boca, Os dentes, Ou será que, Tá tudo certinho, Né, Então, É uma semana, Para não, Não escorregar, Nesse cuidado, Né, Nesse cuidado, Na área de odonto, Aí, Para cada um, Pode ser de um jeito, Desde um, Uma atenção maior, Na limpeza, Até uma atenção, Na qualidade, Né, Tá dormindo bem, Tá desgastando os dentes, Enfim, Então, Pode ter uma conexão, Muito forte com isso, Tudo que tem uma raiz, Né, Procurar assim, Cuidar das raízes, Isso é muito importante, Então, A raiz tem que estar, Para dentro, Muito bem instalada, Muito bem plantada, E essa, Simbólica, Simbolicamente, Ou literalmente, É, É uma questão, Que vai aparecer, Essa semana, A gente tem, Um ai de paus, Toda essa leitura, Ela me vem, Também, Muito assim, É, Vincolada, Mesmo a terra, A natureza, A uma simplicidade, Tá, Então, É uma semana, Que vai fazer, Com que você, Tenha um apreço maior, Por aquilo que é, Às vezes, Da roça, Aquilo que é, Que, Tá direto, Tá em contato direto, Ali, Com os nossos recursos naturais, Então, Tem uma, Se você já gosta muito, Né, Dessa área, Legal, Tem um aprofundamento, Tem uma visão, Até de futuro, Sobre isso, Né, Ah, Eu tenho uma chácara aqui, E eu começo a visualizar, Como eu quero essa chácara, Né, Pode ter uma despedida, Também é algo que aparece, Então, Ah, Eu vou ter que me despedir, De uma pessoa querida, Vou ter que me despedir, De alguém que fez parte, Da minha existência, De alguma forma, Existem, Existe uma energia, De finalização, Mas ao mesmo tempo, Um, Existe uma energia, De investimento, De guardar coisas, Para o futuro, Também, Não é um acúmulo, De coisas, De uma forma, Não é doentio, Tá, Mas tem uma energia, De, É, Guardar para o futuro, Algumas coisas, Justamente, Essa prospecção, E tem, Algumas despedidas, Também, Tudo isso, Muito grande, Você pode acabar passando, Por um lugar, Que tem muita fumaça, Também, Né, Assim, E, E acaba que, A fumaça, Muitas vezes, Ela vem como, Uma imagem, Daquilo que tem a ver, Com, Os pensamentos, Que ficam avoados, Né, A gente vai, A gente vai pensando, Nossa, A vida passou, Ou uma outra coisa, Uma outra imagem, Que vem na minha cabeça, E a gente, Tomando um café, Assim, Com alguém, E falando sobre, Coisas, Leves, Coisas, Assim, Rindo mesmo, Do passado, Mas tem uma certa, Despedida, Com certeza, Aqui, Uma rainha de espadas, Então, Novamente, Para alguns, Até, Pode simbolizar, A necessidade, De, Eliminar alguma coisa, Desde um, Cortar um cabelo, Até, Uma mini cirurgia, Tem uma certa, Eliminação, Né, Ah, Para alguém, É uma depilação, A laser, Não sei, Mas vem essa questão, Do, Algumas coisas, Eu arranco, E outras coisas, Eu planto, Tem esse movimento, Aqui, Durante essa semana, E tudo isso mesmo, Para preparar, Um novo terreno, Então, Eu acredito, Que num, Um novo terreno, Com simplicidade, Até, E um toque, De imaginação, Estão por vir, Olha isso, Minha gente, Eu falando, Um toque de imaginação, E vem o que? Um set de copas, Então, É uma, A razão, E a imaginação, Uma do lado da outra, É aquela história, Tem que cortar, Aquilo que está morto mesmo, O que está morto, Vai sair, Né, Então, Ah, Infelizmente, Essa plantinha aqui, Morreu, E aí, Só arrancando pela raiz, Eu tenho espaço, Para uma nova, Crescer, Então, Algumas, Algumas coisas, Que estão realmente mortas, Elas vão ser eliminadas, Limpas, Né, Isso aqui não funciona, Vou jogar fora, Poxa, Eu tenho um aparelho aqui, Que não funciona, Eu estou guardando, Não me serve, Agora, Tem coisa, É um aparelho, É um rádio do meu avô, Poxa, Talvez eu guarde, Né, Então, Então, É isso, Tem esse movimento aqui, E com certeza, Um começar a se interessar por novos assuntos, Novos sonhos, Eu falei rádio, Mas com certeza tem uma coisa com as, Com as ideias das mídias, Programas de TV, Né, Filmes, Rádios, Música, Essa semana você pode ficar muito mais assim, Às vezes se perder, Perder horas aqui, Relembrando uma banda que você escutava, Relembrando um programa que você via, E pensando, Nossa, Era isso que a gente via, Quando a gente tinha essa idade, Né, Eu pensando coisas a respeito, E, E até, E até refletindo, Isso aqui não, Não dá mais pra eu ouvir, E outras coisas, Revisitando e falando, Isso aqui é uma preciosidade, Isso aqui vai voltar pra minha playlist de músicas, Então, Mantenham esse movimento bem legal, De uma morte e de renascimento, Olha, Pra fechar, Realmente a gente tem um renascimento, Né, Pode ser até uma reconexão com a sua mãe, Então, Ah, Mas a minha mãe já faleceu, Então, É uma conexão astral, Né, Claro, Digo assim, Às vezes é um, Tem um toque dela em algum objeto, Alguma memória, Tá, Então não se preocupe em como, Né, É, Teve uma vez que, Eu fiz uma leitura de tarô, Que eram, Tipo, Umas mensagens, Assim, Aí uma pessoa falou, Não, Não pode ser minha mãe, Porque minha mãe morreu, E, Pra quem trabalha com a espiritualidade, Sabe que, A morte do corpo físico, Não é o fim, Né, Então, De qualquer forma, Esteja que a pessoa presente, Ou não, Fisicamente, Tenha um renascimento, Uma reconexão com essa energia, De uma certa forma, Uma cura que envolva, Um aspecto, Dessa parte mais, Materna, Né, Tá, Dessa linha materna aqui, Então, Eu acho que é uma energia, Interessante, Ela pode, Você pode sentir, Às vezes, Um pouco de dor, Essa semana, Tá, Meio que, Simbolicamente, Ou realmente, Você pode sentir um pouco de dor, Mas é um processo de, Eliminação, Pro que o novo, Né, Então, Pro, Pro novo, Chegar, E com ele, Muitos sonhos, Tá, Muitas coisas, Pra serem realizadas, Feitas, Uma, Uma felicidade, Até maior, Então, Gente, Eu espero que seja, Uma ótima semana, Um grande beijo,